Salve galera, beleza? TJ é na área. Galera, hoje eu vou falar algo muito importante aí, ó. Que é o horário de verão, beleza? Lembrando daqui o fato aí que aconteceu com o horário de verão na semana retrasada aí, não fui alterado. E deu uma muita confusão, muitas pessoas chegaram cedo demais no serviço, compromissos aí, ó. E eu até soltei um vídeo explicativo aí que deu muito bem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do horário de verão que acontecerá no dia 4 aí, ó. Neste domingo, ou seja, na virada de sábado para domingo. A hora que der meia-noite no sábado será uma hora da manhã, ok? Então, assim, ó, tome muito cuidado com quem vai fazer a prova do Enem. Que adiante seu relógio antes do horário, ok? Antes do horário já mude seu relógio aí, ó. Para você não perder o horário, ok? O horário de verão aí, galera, eu, na minha opinião, eu não acho um horário tão interessante porque ele é meio confuso. Eu ainda não sei por que aqui no Brasil e em algumas regiões possuem horário de verão. Eu sei que nós temos vários fuso horários no Brasil, se não é 3 ou 4, né? Porém, cada região tem seu horário. Não sei o motivo de eles ainda continuarem com esse horário de verão, sendo que no início prejudica muita gente. Em relação ao Enem, galera, esse sábado aí, galera, ó, descansem e aproveitem o seu dia e não precisam estudar, ok? Já estudaram até hoje, que é dia 2 aí, feriadão. Hoje, aproveitando o dia de hoje para vocês estudarem o máximo e amanhã descansem sua mente e seu corpo. Por quê? Porque você vai aí com sua mente trabalhando mais no sábado, talvez você fique mais cansado e acorde mais tarde e talvez perca o horário, ok? Lembrando aí que quem mora em regiões mais afastadas, tente sair mais cedo de casa e chegue em uma hora com antecedência quando os portões abrem. A mesma coisa com quem mora mais próximo, porque existe uma opção chamada trânsito, galera, é isso mesmo. O trânsito aí, ele quebra muito e também pode ter acidentes, pode ter entre outras coisas. Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo explicativo aí, ó, para você não perder o seu dia da prova do Enem. O horário de verão, ele vai confundir muito a cabeça de muita gente. Então, assim, galera, tomem cuidado já no sábado, antes da meia-noite, já umas 6 da tarde, já adianta-se uma hora para quem tem o horário de verão, ok? Então, assim, ó, quem aí é o horário de Brasília, já faça isso no seu relógio, é isso mesmo, para você não perder a prova do Enem. A prova do Enem é uma prova muito importante porque ela ajuda você a entrar no ensino superior de instituições particulares e algumas ajudam na pontuação da prova federal, ok? Então, assim, galera, agradeço aí vocês, esse vídeo aqui, o vídeo que está explicando aí para vocês, ó, para vocês não perderem essa grande oportunidade que é o Enem. É isso mesmo, galera. O ProUni aí, ele ajuda muita gente mesmo. É um dos melhores programas sociais aí, voltado à educação, é o ProUni. Então, não percam essa oportunidade aí, ó, de você se capacitar, de ter um estudo e se formar na área que você deseja atuar, ok? Na situação no país, o desemprego é grande. Porém, em breve aí, nós teremos mudanças aí que talvez melhorem e voltem para a igualdade e surjam várias vagas aí, vagas tanto na área pública quanto na área privada, é isso mesmo. Então, assim, você começa a faculdade ano que vem e 2018, 2019, 2020, você já consegue atuar num estágio na sua área que você quer e talvez já fique até empregado no local. Óbvio, se for área pública, você terá que fazer o concurso, mas na área privada, é a grande chance de você ser efetivado na empresa. Muito obrigado mesmo, galera. É, não esqueçam de se inscrever no canal aí, ó, compartilhar o vídeo, clicar no sininho, deixar o like, o joinha aí, ó. E eu agradeço muito a vocês inscritos que estão me ajudando no canal. Muito obrigado mesmo e uma ótima prova do Enem e fui!